E neste momento, converso aqui com o gerente da Corsão, Johnny Bonadimã, vamos falar sobre uma obra que vai ser feita aqui na Avenida Flores da Cunha. Bom dia, Johnny. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seberim. Então, essa é uma obra que vai levar a água com mais pressão, com mais vazão de água, para a parte alta da cidade. Essa parte que a gente diz aí da praça, Avenida Fortaleza, Luiz Mioto, proximidades do Mar de Tereza, do hospital, é uma parte que recebe água somente à noite, com a tubulação que a gente tem hoje, que é uma tubulação de 60. A gente vai colocar aqui uma rede de 200. Essa rede vai ser exclusiva para aquela parte alta, onde vai ser setorizada, e a água vai ficar com bastante pressão naquela parte lá. Eles vão começar a abrir a avenida no dia de hoje. Então, como vocês vão ver ali, a avenida está bloqueada aqui da Borges do Canto, na proximidade do Ramos de Copini, até a prefeitura. A gente não tem uma previsão de quanto tempo vai ficar bloqueada esse trecho. Eles vão abrir, vão colocar a tubulação, vão colocar o pó de brita, vão compactar e depois colocar o asfalto. Eles precisam de uma certa distância para depois trazer o asfalto. Mas mais ou menos assim, quanto tempo deve ficar interditado aqui? Eu acredito que uma semana, uma semana e pouquinho, depende muito da previsão do tempo. E se não chover, eles trabalham no sábado também. Então, isso já adianta um pouco a obra. Eles vão fazer o máximo aí para não prejudicar muito as empresas aqui, em questão de poeira, em questão de barro. Eles estão preparados, eles são uma empresa grande, uma empresa que fez 3 mil, 4 mil metros na cidade de Marau agora. Daí eles vêm para a Seberi. Após essa obra, a gente está previsto também a obra lá do centro, do trevo, do sul da cidade ali, que é onde vem da santo tratamento. Essa rede que estourou essa semana, essa rede vai ser substituída também, nesse mesmo modo. Então, depois dessa obra aqui, que eu acredito que vai durar 70, 80 dias, a gente passa a fazer a obra do lado de lá da cidade. Aí, consequentemente, deve ter menos corte no abastecimento. Isso. Depois a gente conseguir concluir essa obra, que essa aqui não é referente à falta d'água, né? Mas, sim, a falta d'água exclusiva daquela parte alta. Mas, como aconteceu o segundo, que estourou a rede, né? É aquela parte que não estoura, sempre vai ser substituída depois dessa obra aqui. Então, tudo isso é proporcionando benefícios aí a toda a comunidade sabériense? Isso. A gente procura, ao máximo, melhorar. É um sistema que já é antigo, né? Isso aí tem... A tubulação é muito fina, de 30 anos atrás. Então, agora, a gente, como a cidade vai se expandindo, a gente tem que fazer esse reparo na rede. Obrigada e bom trabalho. Obrigado e a gente fica à disposição aí para melhores esclarecimentos de acordo com o andamento da obra.